O BIA 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 Eu vou pwn-me oared, eu vou pwn-me oared Eu vou pwn-me o States Eu vou pwn-me oared, eu quero a essa Eu vou pwn-me oождês Me uonkwe me wale, me uonkwe me wale Ah, me uonkwe me wale, unha mirentree Mawalina homie, me uonkwe me wale Me uonkwe me wale, me uonkwe me wale, unha mirentree Mawalina homie, me uonkwe me wale, unha mirentree